Acompanhámos todas e todas com muita emoção ontem os resultados das eleições em França e desses resultados há um elemento a destacar. Num país que estava preso a uma falsa escolha entre um programa neoliberal, políticas neoliberais protagonizadas por Macron, políticas antipopulares, antissociais, impopulares, que degradavam as condições de vida dos franceses, um país que estava preso a uma escolha entre esse neoliberalismo de Macron e o neofascismo de Le Pen, baseado no ódio e na divisão, foi capaz de encontrar uma solução, foi capaz de encontrar uma resposta e uma alternativa. E essa resposta e essa alternativa veio da esquerda. A esquerda mostrou que um programa forte, um programa de ruptura com as políticas liberais do centrão de Macron, um programa que recusa todos os princípios da extrema-direita, pode ser uma força ganhadora, pode ser uma força que resgata França, como outros países, desta escolha falsa entre o neoliberalismo, que só promete um mundo pior, e o neofascismo, que se quer alimentar do ódio e da desesperança. O programa que foi a votos e que ganhou em França é um programa de ruptura radical com as políticas do passado. É um programa de afirmação de políticas de igualdade, com o aumento do salário, a começar por um aumento muito substancial do salário mínimo, com o imposto sobre grandes fortunas, políticas de redistribuição de riqueza, que possam garantir que a riqueza que é produzida é redistribuída de forma igual entre todos os cidadãos que contribuem para uma economia e para uma democracia mais vivas. É um programa de solidariedade, que não se deu um milímetro ao discurso da extrema-direita sobre imigração. Não se deu um milímetro nos direitos dos imigrantes, como não se deu no discurso racista, como não se deu no feminismo, como não se deu nos direitos LGBT. Um programa radical de afirmação de igualdade, que compreende que em matéria de direitos humanos e de princípios sobre o que deve ser a nossa vida em comunidade, não abdicamos um único centímetro. E só vemos o caminho para a frente de recuperação e fortalecimento desses direitos. É também um programa de futuro. O programa que ganhou em França é um programa de futuro, de planeamento ecológico, que quer olhar para a economia e pensar como é que o Estado, uma intervenção estatal, pode resgatar a economia de um desastre climático e pode recuperar uma economia pujante e produtiva, mas com o centro nas pessoas, com o projeto social e não apenas com o projeto predatório da finança que tem vindo a destruir o ambiente. Foi este programa que ganham em França, foi este programa que permitiu derrotar a extrema direita e é esse programa que se afirma hoje como uma fonte de esperança, não só para a França, mas para toda a Europa. E é com essa nossa esperança, é essa nota de esperança que fica destas eleições em França e não podíamos deixar isso mesmo muito claro. Pode ser um sinal para outros países ou é só o resultado do próprio sistema francês? Cada país tem a sua especificidade e a situação política francesa tem a sua especificidade, mas há um padrão e o padrão é este. Há um centro liberal que tem vindo a aplicar um programa neoliberal de destruição das condições sociais, de degradação do Estado social, de precarização das condições laborais. E esse centro liberal que é o Macron em França, que em certa medida foram as políticas liberais adotadas pelo Partido Socialista em Portugal, tem vindo a perder apoio, mas a tentar combater essa falta de apoio com uma permanente política de chantagem dizendo votem em nós por causa da extrema direita. Essa política e esse centrão falhou e falhou em França de forma muito acelerada. Da mesma forma há em França uma extrema direita que cresce com raízes diferentes da extrema direita portuguesa e de outras extremas direitas na Europa, mas cresce baseada nos mesmos princípios e na exploração do mesmo ódio, na exploração da imigração, do racismo, de velhas questões que não foram resolvidas, do ressentimento, da desesperança que as pessoas têm no futuro. E estes dois elementos existem em França como existem também em Portugal e em muitos outros países e apareceu, para resgatar França deste binómio que não é uma solução e que não apresenta soluções entre o neoliberalismo e o neofascismo, aparece uma frente de esquerda e uma frente de esquerda com um programa alternativo, liderada pela França e Submiss, liderada por um programa que quer aumentar salários, recuperar serviços públicos, taxar as grandes fortunas, ter políticas de igualdade, ter políticas de acolhimento de imigrantes e que não se deu um milímetro, nem ao discurso da extrema-direita, nem ao discurso do neoliberalismo, que diz que as pessoas têm sempre que perder direitos se quiserem progredir, como se isto não fosse um contrassenso ou uma contradição nos termos. E eu acho que essa é a aprendizagem, é a lição que temos que tirar. É preciso dar às pessoas e oferecer-lhes esperança no futuro. E isso quer dizer um programa alternativo, tanto ao da extrema-direita como àquele que os centros liberais têm vindo a oferecer, com diferentes matizes, com diferentes cores, mas que acabam sempre no mesmo, que é uma degradação das condições de vida e o empobrecimento das pessoas que não aguentam face à inflação, que não aguentam face à crise da habitação, que não aguentam o aumento do preço dos serviços de saúde e que estão a perder qualidade de vida a cada dia que passa. E o programa da esquerda pretende dar resposta a isto e recuperar qualidade de vida e um sentido de comunidade e democracia baseada na recuperação de direitos e na conquista para todos e não na divisão social ou numa ideia que é preciso perder direitos no futuro, que no fundo é a proposta liberal de Macron. A gente só perguntou as incidências que têm vindo a tomar, era isto que estava a replicar cá, apesar dos contextos serem completamente diferentes e recebem-nos ao fundo, mas é também isso que está a tentar apelar a isso? Eu penso que neste momento é importante apelar à esperança e é importante dizer aos portugueses, é importante dizer a quem vive em Portugal, que há uma alternativa e que há um projeto de esperança. Isso foi possível fazer em França com um programa de rotura, com um programa de afirmação de solidariedade, de igualdade, que convenceu os franceses que era possível ter um caminho diferente. Em Portugal esse programa é o programa do Bloco de Esquerda, é um programa de igualdade, de solidariedade, que tem feito um combate sério à extrema-direita, que não abdica de nenhum princípio, nem de políticas de futuro para resolver a crise da habitação, para combater as alterações climáticas, de solidariedade, de redistribuição de riqueza. Nós sabemos como no passado as políticas do Partido Socialista contribuíram para estas cedências ao neoliberalismo, para estas cedências que acabaram por fazer crescer o papão da extrema-direita também. Nós estamos aqui para afirmar esse projeto de esperança e de igualdade, mas sabemos que ele se tem que basear num programa alternativo, num programa de rotura com o passado, como está a ser feito em França. E é em nome desse programa que queremos abrir diálogos à esquerda. E achamos que este é o caminho para apresentar uma alternativa que as pessoas possam ver como credível e como esperança para sair de uma escolha que não é uma escolha, que é a escolha entre viver cada vez pior, que é o projeto liberal, é o projeto do Centrão, é o projeto do PSD em Portugal, e o neofascismo, que é o projeto de Marriott de Le Pen, como é o projeto de André Ventura. João Dando Barre, parte da área do Rádio Internacional, Jaira e João de Rota, e aplicou este novo fervo popular de maldiça e desonavação. Como é que viagem a este tipo de críticas? Acho que a extrema-direita tem mal a perder. Obrigado.